Fááááá, lá é o Guilherme dos Mázos do Kikara Alvínio, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Saga 2018 Guilherme 2018, Guilherme com a nossa série aqui de Master League com o time do São Paulo Se você não tá inscrito no canal, não vacila, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, né Clica no sininho também, logicamente, né mano, vídeo todo dia aqui às 9 da manhã pra você receber aí no seu celular Assisti de boa e também deixa seu like, muito obrigado Guilherme pelos likes que vocês têm deixado essa série aqui E vocês estão dando uma moral aqui nessa série do São Paulo, que a gente tá tentando reerguer aqui como time Vocês curtiram muito a formação que eu mostrei no vídeo passado E também falaram de alguns jogadores que a gente poderia contratar e outros não, né? Bom, pela classificação por gols ali, você já vê que o Cruzeiro tá jogando muito bem Thiago Neves e o Rascaeta já tem 17 gols, os dois juntos O Kazin ali, mano, com 6 gols, cara Ai, os caras tão falando, mano, só não peço pro Kazin fazer 6 gols É verdade, né, mano? Bom, vocês pediram pra eu dar a 17 pro Trelles Só que quem tá jogando a 17 é o Michael Swell Então, mano, o Michael Swell a gente não tá usando mesmo Ele, a gente tá na lista de vendas Então eu vou dar a 17 ali pro Trelles Deixar a 16 com o Michael Swell E é assim que ele vai jogar, né? Vamos deixar, então, basicamente a camisa 8 no São Paulo Quem que tá jogando com a 8 aí? Era o Juscelay, né? A gente vendeu o Juscelay A gente poderia dar a 8 pra outro cara aí que chegar Vamos ver, vamos ver Por enquanto, eu vou deixar ali sozinho O Hudson mesmo tem a 25 Vou deixar os números mais reais possíveis Uma coisa que vocês me falaram Era só pra Colocar o Anderson Martins no lugar do Militão Assim, ó Pra jogar assim, desse jeito Deixar o Militão aí meio que pro segundo tempo O Anderson Martins é um jogador mais velho Já tá com 30 anos, ele tá perdendo Eu queria deixar o Militão Pelo menos esses 6 meses primeiro aí Ou mais uns 6 meses aí do final do ano Pra ver como ele vai evoluir Entendeu? É isso que eu tô querendo dele, né? Agora que ele vai ser titular Eu quero que ele evolua como um zagueiro E... Porque ele só tem 19 anos, né? Então vamos ver aí Se ficar até os 20, 21 Ele vai evoluir bastante Vamos ver o que vai acontecer aí com ele Se ele tiver dando umas falhas A gente coloca o Anderson Martins aí Mas mesmo assim, se ele tiver mal Algum jogador tiver mal A gente substitui aí Bom, de resto é isso aí A gente tá na janela de transferência E... Eu falei pra vocês Tinha alguns jogadores que Poderiam vir, né? Tipo o Paquetá E falaram, mano Eu acho meio É... Eu acho meio irreal Primeiro que o Paquetá Ele já nem tá no Flamengo, né? O Paquetá já foi comprado Por esse time aqui, ó Que é o... Rouve ao Bionda Não sei das quantas E a gente tá comprando o Paquetá Desse time Certo? A gente tá comprando o Paquetá Desse time Ele já foi vendido Ele já não tá mais no Flamengo, né? É... Então é como se... Acontecesse a mesma coisa Com o Gabigol, assim, sabe? Ele estourou Aí um time foi e comprou ele Aí ele tá jogando nesse time E aí esse time Não... Ele não se adaptou nesse time E a gente tá com a opção De trazer ele de novo pro Brasil Pra... Ele reencontrar o futebol dele Igual o Gabigol aí É a mesma coisa Enfim Então... Aí vocês vão analisar Nessa situação Se é legal trazer ele ou não Como ele é meio atacante Ele também... Aí... Outros jogadores aí Provavelmente vão... Não vão jogar tanto ali, né? Porque ele só joga como meio atacante ali, ó E MLG Então... Ele seria basicamente aí Entre aspas Um reserva aí Do Hernandes e tal Alguma coisa Uma coisa que me pediram Era pra deixar o Brenner Pra jogar como ponto esquerdo aqui, né? Que ele é mais rápido e tal Mas... Cai muito o overall do Brenner Eu vou colocar ele como um SA Eu não sei Eu tô... O Cueva também Ele tem velocidade O Cueva aqui nesse jogo, ó Tem 82 de velocidade Tem equilíbrio também Eu vou... Por enquanto eu vou deixar o time assim Com trevas na frente Eu só alterei um pouco o Diego Souza Que eu acho que o Diego Souza Com ele é um pouco mais lento Que o Zé Rafael Deixar ele mais próximo do gol aqui Ele também é forte Tem chute E eu vou deixar uma instrução aqui, ó Que é justamente isso aqui, ó Alvos de cruzamento Quando eu estiver indo pela ponta Os jogadores do meio Vão ter entrado Entrar dentro da área, entendeu? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar Porque daí a gente vai ter o Trelles E o Diego Souza Dentro da área nos cruzamentos São dois jogadores altos, né? E vamos ver se isso vai funcionar Então, se tiver aí pela ponta Os jogadores vão ir pra dentro do gol aí Vamos ver se vai dar certo Sobre goleiro, falaram dos goleiros aí Mas a gente já trouxe o Kaique, né? Do Corinthians Então tá bom, mano Já não vamos trazer mais goleiro, não O Kaique tá aí, ó Só falta uma face pra ele Como vocês falaram A face dele aqui do plano de jogo Tá bacana Ele tem 22 anos A mesma idade do Jean O Jean tem 76 E o Kaique tem 75 Mas são dois excelentes goleiros novos aí Eu acho que já fechou o time de goleiro aqui O time de zagueiro também Eu acho que tá bacana Enfim Ó, a gente acabou de receber Uma proposta aqui Por esse time aqui Do Anderson Martins 57 milhões É, era uma boa venda Ele já tá com 30 anos Ele já é um cara que já não vai muito assim, né? Pra gente jogar aqui Mas aí é o seguinte, né, mano? Eu não tenho zagueiro reserva, né? Esse é o problema agora, né? A gente teria que contratar outro zagueiro Muitos falam aí Pra trazer o Miranda, né? Mas aí eu acho que é só pro ano que vem Só, hein? Ó, aí o Hudson tá pra baixo Vamos de Petros Kaique também tá, ó Quando o Kaique tiver pra baixo Eu vou subir Olha, esse cara tá piscando aqui, mano Esse Marquinhos Mas ele é muito novo Vou colocar o Morato mesmo Que eu gosto ali na frente O Marcos Graham Tem que ficar no lugar do Marinho E o Hudson Como tá com o seta vermelho Eu nem vou levar, cara Vamos levar o Eriton Ney Que tá pra cima aqui, ó O seta vermelho Eu nem vou deixar no banco Vamos lá contra o Paraná, então Vamos testar essa formação Acho que aqui os jogadores Que atacam Tá o Rodrigo Caio E o Trelles aqui Pra jogarem na área aí E vou colocar o Diego Souza Ah, no Diego Souza Eu vou deixar mais pra trás mesmo Ficar pela segunda bola ali, né? Vamos lá, hein? Morumizão da massa Lotada aqui contra o Paraná Clube Vamos ver se a gente consegue vencer aqui Mais um jogo do Brasileiro Ah, o Trelles tá estreando o nosso time O Trelles chegando aí com face Com tudo certinho Vamos ver Eu vi o jogo de ontem do São Paulo aí Estou gravando esse vídeo um dia depois, né? São Paulo venceu o Bragantino Esse Trelles aqui Dá uma escanelada, hein, mano? Mas vamos ver se ele vai resolver aqui Pro nosso time Vamos ver Aí complicou, né, velho? Aí complicou Pode tomar um gol desse no escanteio, né, velho? A bola bate, rebate, rebate Sobrou pra ele E aí, só não na cara Olha aí, velho O cara só completou pro fundo do gol aí Não teve nem dificuldade, né, velho? É aquela sorte de pés Que a bola vai rebatendo, rebatendo Quando vai ver, cai no pé do cara Parte o Hernandes mais uma vez Rodrigo Caio Mais um, hein? Partiu o Rodrigo Caio mais uma vez A bola veio sobrando ali Sobrou no Trelles Olha a batida pro gol A bola foi sobrando Vamos, Hernandes Cruzamento Cruzou A bola sobrou no Cueva Perdeu o tempo da bola aí Vai levando, Diego Vai levando Ó, no meio Isso O toque Diego Souza A goleira pegou Sensacional Hernandes O cruzamento de novo Treve O cara tem estrela, velho A bola sobrou ali Rodrigo Caio tocou Aqui embaixo Tocou o Hernandes Tava ali na marca Cruzamento, ó Descorou Caixa, mano Boa, mano Estrela do cara com gol aqui Vou dar até um gás aqui Vou tirar Colocar o Eriton Nen aqui Vamos colocar o Chiron também Vou colocar a molecada pra jogar E vou colocar até o Brenner aqui no lugar do Cueva Aí complica um pouco, né, velho Aí complica, né Cruzamento O cara sozinho ali no meio Diego Souza Não é nenhum grandão Cabeça e o puxão Sensacional Sensacional Alguém Passou bola Negou, velho Passou bola Negou Não sei o que a gente faz Vou testar o Kaique depois Brenner Marcos Guilherme dominou Vai bater pro gol Bateu muito virado ali, cara É isso aí Acabou aqui no Morumbi 2x1 pro Paraná Complicado, hein, mano Complicado É, essa zaga A gente vai ter que mexer um pouco Vamos ver aí como é que vai ser Mas o goleiro, o Jean, também não tá ajudando muito Mas isso aí Faz parte, mano 25 pontos Olha como é que tá esse campeonato, mano Olha como é que tá esse campeonato Grêmio, Palmeiras e Flamengo Com 26 Santos Cruzeiro Corinthians São Paulo E Internacional Com 25, mano Será que é o campeonato mais disputado que existe, velho? Certeza Bom, recebi uma oferta aqui pelo Marquinhos 67, 18 anos Eu não vou usar ele É... Não seria o fim do mundo deixá-lo Eu vou vender ele pro Tóquio aí Vamos vender ele, então É um jogador que a gente vai liberar caixa também E é isso aí O Anderson Martins A gente vai ter que decidir juntos O Zé Rafael Fizeram uma proposta gigante Mas não vou vender, logicamente E é isso aí É isso aí Beira Rio Lotadaço Lotadaço Clássico aqui Contra o Internacional Vamos tentar vencer Vamos lá, né, mano É um campeonato mais disputado que vocês já viram nos últimos tempos Olha a pontuação lá Meu Deus do céu, cara Cantoria, solta Se já quer o contrapaque Olha a bola do Sharon pro Cueva Vai levando, Cueva Deixa a marcação Deixa o treinador fazendo a marcação Isso, Cueva Boa Esse time aqui vai dar liga, mano Vai dar liga esse time aqui, hein Vamos lá, hein Partiu o Ernesto no cruzamento Diego Souza na trave Que lindo Se fosse gol Cueva no cruzamento Nossa senhora, Diego Ele é cheio dessas, mano Agora foi uma bike Não foi nem voleio, mano Ah, partiu o Ernesto de novo na cobrança Vai pegar Rodrigo Caio Cueva ajeitando A bola sobrou No Diego Souza Bate pro gol O Hudson Olha o goleirão vacilando O Marinho foi inteligente Tocou no treinador A hora de chutar A execução não saiu perfeita Faltou um pouquinho de velocidade Poderia até ter segurado O Cueva tava vindo do outro lado É, se o Jean tivesse tomado esse gol Eu já ia substituir ele já Olha só Olha isso Olha a bola Olha aí Olha aí Quase, cara É tomar esse gol E ir pro banco, mano Boa passagem do Hernandes E cruzamento Nossa, o Hernandes aí também Foi muito forte o cruzamento E vem com o Marinho Cueva Vamos, Cueva Toca no Marinho Vamos, Marinho Sozinho, cara Demorou demais, mano Dá uma substituída Colocar o Marcos Guilherme O Trelles O Trelles, não O Brenner E o Kaique Lá não tá a ponta, hein É isso aí, grisada Zero a zero Bilhão de chances E nada, mano E nada, velho E os otimistas estão dizendo Bom, a gente tá ali, ó 26, 26, 26, 28, 29 Ficaram o Grêmio e o Flamengo Mais na frente Vamos jogar com o Brenner Hoje ali no lugar do Coelho Que não tá muito bem O Anderson Martins Tá pra cima Vamos jogar no lugar do Militão O Hudson Vou nem levar no banco, mano Colocar o Erickson Nem mesmo E o Marcos Guilherme Também não vai entrar Vamos colocar o Michael Suel Aqui, ó Então é isso aí Vamos pra cima então Do Fluminense Do Abel Braga Vamos lá É, velho No Maracanã O negócio é pegar fogo, hein Contra o Fluminense Aqui, Maracanã O Otadaço Vamos aí pro último jogo Desse episódio Eu acho que já tá Bacana aqui Pra gente finalizar Amigo que as contratações Se tiver mais alguma É só colocar aí Nos comentários No Milo também E a gente vai jogando assim Agora vamos ver até Onde o time vai Começar a render Alinor da paixão O Rafael dos Santos Viu e abre pra ele Passa no Marinho Cruzamento pro Diego Souza O toque de cabeça O goleiro ia sair no contrapé ali Pelo alto Resolveu usar mais Ó, o chute pro gol Quase, cara Não sei o que é isso aí não Ou sornoso Eu sei lá, velho O cara chutou bem ali Boa trama Vamos, Zé Rafael Abreu no Brenner Na ponta Na velocidade Brenner Cruzamento Hernandes Tentou chegar Chegou no Marinho Era pra ter ajeitado Ali no trellos Eu acho, hein O toque Vamos, vamos Com o Brenner Inacreditável Tanto de gol, mano Os caras não fazem gol Eu tenho que passar um episódio Sem fazer pelo menos um gol, cara Meu Deus do céu, velho Tem que todo mundo treinar a finalização É impossível isso É, o trellos cansou Vou colocar o Brenner lá na frente Vou colocar o Kaique aqui pela ponta E acho que o Michael Suel ali na ponta Ali também Tançou também um pouquinho Boa bola na esquerda Boa bola do Brenner O Kaique Olha sózinho o Kaique Tocou pra trás É, o Rafael É, o Rafael E o Rafael vai embora pela linha de fundo E lamenta Porque teve a chance De fazer o gol Mano do céu O que que acontece Nesse episódio, cara? É tanta bola Que os caras Têm que fazer o gol Sozinho, velho Ah, não Grisada Sinceramente, mano Eu acho que tem algum Handicap Olha, tem até o Uma vozinha fininha Narrando aí E ela Olha isso Os caras saindo errado, velho Vamos, Michael Suel Isso, tocou no Kaique Bola no Brenner Não adianta, velho Ele não vai fazer o gol de cabeça Tentou tocar Olha, cara Complicado Grisada Não sai gol, mano Não sai gol 0 a 0 de novo Caraca, mano Não, perplexo total Esse episódio, mano E a bola não entrou Porque Acabou de falar O O Kreber Machado Um milhão de possibilidades, mano E Cara, no episódio Os caras não conseguem chutar no gol, cara No gol Cara, tô ficando preocupado, mano Tudo bem Que olha só o tanto de empate Que a gente teve nesse campeonato Nove Nove empates, mano É muito, mano É muito empate, cara Tudo bem que a gente não tá muito longe ali É só vencer um, dois jogos Já tá Mas, mano Chega de empatar, cara Tô preferindo até Perder pra gente Ver se acorda Vai ficar empurrando O jogo Os bagulhos no empate, mano Não dá, cara Não dá, velho Tem que melhorar isso aqui, velho Melhorar a pontaria Melhorar a finalização Melhorar a minha fala também Caraca, mano Inacreditável esse episódio, hein Ó, o Hernandes tá Protegido o nível 1 Mas eu queria aquele jogador Inteligente, né E esse jogador seria o Nenê Mas o Nenê não compensa mais trazer Que ele já tá muito velho, mano Então o esquema é que algum jogador aqui Se torne esse jogador, né Só que aí eu acho muito difícil Tornar esse jogador inteligente Porque demora demais, mano Talvez o Zé Rafael Bom, é isso aí, gurizada Olha quem tá ali, ó Tiago Neves Arrascaeta e o Arthur Bom, a gente tá em quinto colocado Mas é assim Venci um jogo Já tá logo em segundo Venci o outro Já tá aí Mas, mano Esse episódio aqui A gente vai precisar rever Algumas coisas, né Melhorar bem A questão da finalização Ali dos jogadores Mas eu acho que o time Jogou muito bem Vocês viram o tanto de chance Que a gente criou Nos jogos Né E isso é importante, né A zaga melhorou Nesses dois últimos jogos aí Que a gente não tomou gol E o ataque melhorou bastante As chances criadas Só que a bola não entrou, mano É aquele negócio, né Às vezes não dá pra fazer gol, mano Mas eu acho que tá bacana Assim agora O time criou bastante Precisa acertar mais Calibrar mais a finalização Mas eu gostei também das peças Tô gostando do Kaique Do Shylon também Eles também têm entrado bem O Brenner também tem jogado bem Esse Trails eu gostei muito dele Ele é veloz, tal Faz gol, tal Enfim, quer dizer Nesse jogo não fez, né Mas Vocês entenderam, né Eu acho que tá bom o time assim Mas coloca aí nos comentários Que vocês acham que dá pra melhorar E vamos que vamos, velho Vou ficar nessa aqui então Muito obrigado por tudo Abração Fui Life's Good Tchau, tchau Tchau, tchau